Oi, meu nome é Amanda e hoje eu vim falar sobre o resto das minhas leituras de janeiro. Bom, eu já falei sobre as duas semanas da MLV, né, então agora restam as minhas leituras das últimas semanas de janeiro. Eu, como sempre, comecei o mês não lendo muito, mas terminei lendo, tipo, três livros em uma semana, que pra mim já é o normal mesmo. Gravar esses vídeos de leituras mensais do YouTube me fez perceber que realmente eu passo os primeiros 15 dias do mês, assim, lendo muito pouco e daí eu passo os últimos 15 dias lendo tudo que eu queria ler de uma vez só. É, né, é o meu ritmo de leitura, né, não tem muito o que fazer. Eu comecei janeiro usando o resto dos meus dias grátis lá do Kingdom Unlimited pra pegar mais dois livros de poesia. O primeiro foi Wishing for Birds, que foi meio que, assim, mais do mesmo. Foi bom, foi decente, mas não tinha nada de especial aí. Também era uma coleção, né, de poemas sobre amor e a vida da menina aí que escrevia e como ela cresceu e tal. O livro de poemas que realmente foi bom, que eu li, foi The Dogs Left Kiss. Esse sim foi o melhor livro de poemas que eu peguei aí no Kingdom Unlimited até agora. E eu gostei bastante dele porque o estilo de escrita desse livro é um estilo, assim, que eu gosto bastante, que é a autora, ela não tem medo de ser, assim, grossa, de mostrar que ela tá brava, de não ser, assim, um poético delicadinho, mas sim um poético que... Tipo, você tá lendo o poema e parece que a autora tá querendo sair pra te morder, sabe? E falando em morder, tem bastante referências nesses poemas, há dentes e mordidas, né, porque aí você vê o nome do livro, né, The Dogs I've Kissed. Então já, meio que você já sabe, assim, uma referência que vai fazer. E a maioria dos poemas são sobre, assim, amores que não deram certo e como a autora ainda não superou isso. Então é realmente, assim, se você é alguém que lê poemas baseado no humor e você tá aí brava ou acabou de terminar o namoro e você tá com raiva aí do seu ex, essa é uma boa pedida. Depois desses dois poemas, eu li um conto que é The Summer Palace, que é o último conto que a C.S. Pacati lançou, que é meio que um epílogo pra saga de Cat e Prince. E, é claro, eu li, me deixou feliz por uma semana, fez eu voltar aos dias que eu tinha terminado Cat e Prince e eu só conseguia pensar nesses personagens. Esse conto em si, porque a C.S. Pacati, ela falou que ela vai lançar quatro contos no total. Ela já lançou um, que é o Green Book for a Season, e daí agora foi esse The Summer Palace, que é meio que, assim, a lua de mel do Laurence e do Damon. Então, não tem muito conteúdo do ponto de vista, assim, de plot, de, ah, o que aconteceu com o reino dos dois depois que o livro terminou, o que eles vão fazer com a Kielos e Véry. Não, é só, assim, você passou por todo o sofrimento, que foi o último livro, e daí vem The Summer Palace pra ser, assim, o açúcar que você tava sentindo falta. É basicamente isso. Eu gostei por causa desse ponto de vista, né, que vê eles finalmente felizes, mas eu senti uma falta do ponto de vista da política, né, de ver o que aconteceu com os cenas deles, porque os livros de Cat e Prince são livros que têm bastante romance, mas também são livros que têm bastante política. E eu gosto dessas duas partes, né, então eu espero que os próximos contos que a Apacate vai lançar sejam mais focados nesse outro lado, né, dos personagens, que é o lado da política. Porque eu quero muito saber o que aconteceu com a Kielos e Véry depois que o livro, depois que King's Rising terminou. Agora, sim, passando para os livros mesmo, o primeiro que eu li foi A Menina do Capuz Vermelho e Outras Histórias de Dar Medo, da Angela Carter. Esse livro, na verdade, eu comprei porque eu queria ter alguma coisa em português da Angela Carter comigo. A Angela Carter, ela é uma autora, sim, famosa pelas recontagens e adaptações de contos de fadas que ela faz. E esse daqui é uma compilação que ela fez de contos de fadas originais mesmo. Ela não adaptou nada, ela não reimaginou nada, ela simplesmente pegou os contos da sua fonte e colocou aqui. Então, né, A Menina do Capuz Vermelho é a história, né, da Chapeuzinho Vermelho contada na sua primeira versão escrita. Então, a Angela Carter aqui, ela faz uma tradução da Chapeuzinho Vermelho escrita pelo Perrot, que não é a primeira versão de Chapeuzinho Vermelho que a gente conhece, porque tem as versões que são, né, contos orais. Mas é a primeira versão escrita mesmo. Então, ela colocou aqui, junto com vários outros contos de várias, assim, outras, de países e etnias. Então, aqui tem contos ciganos, russos, armênios, ingleses. Tem contos inuites, que são os contos que eu mais gostei, porque as fábulas, assim, inuites são totalmente diferentes do que a gente estaria esperando de ah, é um conto de fadas, então quer dizer que é pra criança e tal. Mas aí você vai ler os contos inuites e eles falam de como esse personagem principal aí do conto de fadas, ela fez sexo com um monte de caras e quebrou esses homens no meio. Além desses contos, a Angela Carter faz uma... um texto de introdução aqui, né, que daí ela fala por que ela escolheu esses contos em específico, que essa compilação são contos de fadas que têm personagens femininas, como as protagonistas, e são contos de fadas que eram contados ainda na época onde os contos de fadas eram simplesmente histórias passadas aí pelos seus povos, mas que não eram necessariamente voltadas pra crianças. Então, aqui vão ter os contos de fadas... não os contos de fadas versão Disney, criancinha que a gente tá acostumado, mas sim os contos de fadas mais, assim, dark, mais pesados. Então, se você é alguém que, como eu, é interessado em contos de fadas e quer saber as suas orçamentos originais, quer ler, assim, contos chineses que parecem muito com contos da Cinderela e contos armênios que parecem muito com contos da Bela Adormecida, mas transformados de um jeito que não seja a história que a gente tá acostumada. Então, eu super recomendo. Mas, se você não tem interesse, né, então não tem por que ler esse livro, porque é o que ele diz, assim, mesmo. Então, uma compilação de contos de fadas. Depois, eu li Coyles, da Barbara N. Wright, se eu não me engano. Esse livro, eu falo sobre ele num post que eu fiz ano passado, sobre os lançamentos do segundo semestre de 2016, que eu tava ansiosa pra ler. Coyles foi um desses, só que eu só consegui ler agora. E Coyles é, assim, uma fantasia, que conta a história da Cressida, que é uma estudante de pós-graduação, de estudos clássicos gregos, que ela cresceu numa família, assim, que é bastante fã desses contos. Só que todo mundo olha esses mitos gregos como realmente só mitos, né, e histórias fictícias. Exceto a sua tia, que é uma antropóloga, e está à busca dos mitos reais. E daí, a história começa quando a tia da Cressida some, e ela diz que ela foi pro mundo dos mortos, que ela achou a entrada do mundo dos mortos. E daí, a Cressida, ela não tá entendendo o que tá acontecendo, mas ela vai atrás da tia pra salvar ela. E daí, nisso, ela acaba entrando no mundo dos mortos também, ela descobre que tudo isso é real, e daí, ela acaba fazendo um pacto com a Medusa pra tentar salvar a tia dela. E daí, várias coisas vão acontecendo, e, obviamente, a Medusa e a Cressida vão se apaixonar, e daí, vai ter várias coisas relacionadas a mitos gregos e tal. Esse livro, assim, pra alguém que gosta bastante de mitos clássicos gregos, e gosta bastante das peças gregas e tal, foi um livro incrível, porque a autora, ela pega vários personagens, assim, de mitos que a gente já conhece, e também o próprio submundo, né, várias partes do submundo que a gente conhece, e daí, ela pega e atualiza esses personagens, e esses mundos, pra deixá-los, a versão desses personagens, vivendo no nosso mundo moderno. Então, assim, tem várias, assim, brincadeiras que são feitas, que você só vai entender se você já conhecer a história desses personagens, então, por exemplo, Adonis, Narciso, o Agamemnon, ele aparece lá só pra ser zoado, e eu, como uma pessoa que leu a Ilíada e não gosta do Agamemnon, eu achei incrível. A Medéia aparece lá, a Hecate, a Persephone aparece, mas só pro final, assim, então, essa parte, assim, de trazer vários mitos, e atualizá-los, e fazê-los interagir com uma menina dos tempos, assim, modernos, que poderia ser alguém que eu tava estudando junto, foi, assim, incrível. E por conta disso, foi uma leitura muito divertida, apesar de que não ser, assim, um livro que normalmente seria para mim, porque ele é um livro que foca muito mais na ação do que na introspecção, na construção de personagens. Então, apesar de eu ter gostado muito dessa parte, assim, dos personagens e serem de mitos e tal, realmente a parte de construção de personagem, de desenvolvimento interior, da crescida, meio que deixou um pouquinho a desejar pra mim. Também a construção, né, do romance entre ela e a Medusa, meio que foi do nada, apesar de eu ter achado a cena que elas conhecem muito engraçada, acabou sendo um insta-love do mesmo jeito, né, e daí, por isso, eu não fiquei tão, assim, tão conectada, né, ao romance. Principalmente porque também, esse é um romance que usa, né, o clichê desse negócio de... A Medusa chega com um plano pra enganar a crescida, e daí ela vai seguir nesse plano, só que daí as duas acabam se apaixonando, e daí depois... E daí, obviamente, a crescida vai descobrir que a Medusa tava tentando enganar ela, e tal, e tal, e tal. Essa história que a gente já conhece, né, e eu não gosto muito, eu acho meio perda de tempo, eu acho meio, assim, desculpa pra criar drama. E também, é um livro com um ritmo muito rápido, porque é ação, 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 atrás de ação, várias cenas de lutas, e daí chegou uma hora que eu tava cansada, falava, não, outra cena de ação, eu não aguento mais, eu quero uma cena que todo mundo fique quieto, e eu possa entender o que tá acontecendo dentro da cabeça da crescida. Tanto que no final de Coils, aconteceu uma reviravolta muito, assim, que eu não tava esperando, mas aí depois dessa reviravolta, veio dois capítulos só de puramente cenas de lutas, e daí eu já tava cansada. Então, realmente, assim, não foi um livro que foi feito pra mim, que prefere, né, mais cenas de introspecção, um clima, um ritmo mais lento, mas, se você gosta de um ritmo rápido, né, e várias cenas de ação e tal, esse é um livro perfeito, eu acho que a maioria das pessoas vão gostar. E, finalmente, o último livro, de janeiro, foi O Último Desejo, do, eu não sei falar o nome do autor, porque é um escritor polonês, mas, esse é o primeiro livro da saga do The Witcher, que é a saga que eu coloquei, né, nos meus 15 livros pra 2017, que é os livros que deram origem ao videogame The Witcher. Então, pra quem não sabe, essa série conta a história do Gerard, 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 desse cara aí, que ele é um Witcher, ou seja, ele é alguém que mata os monstros e os seres mágicos que existem. Essa é uma série, assim, que, sinceramente, eu entrei, já esperando que ia ter coisas que eu não ia gostar, porque é uma série de fantasia escrita por um homem em 1900 e alguma coisa, assim, é uma série de fantasia antiga, ou seja, teriam coisas que eram normal nessas séries de fantasia mais antigas, e que eu não gosto, que é, primeiro, muita exposição. Os personagens chegam e falam, ah, deixa eu contar a minha história de vida pra você, e fica lá, uma página só do diálogo desse personagem, contando a história inteira. Só lá, nossa, legal, hein, podia ter feito essa exposição de outro jeito, mas era normal antigamente, né. E outra coisa que era muito comum, ainda é comum, infelizmente, que é usar as personagens femininas apenas como símbolos sexuais pro protagonista. Então, o Gerard chega nessas cidades aí e encontra uma personagem feminina e ela se joga pra cima dele, simplesmente assim, falando, nossa, Gerard, eu olhei pra você e eu te achei muito sexy, vem aqui, vamos fazer um sexo. Daí se fala, desnecessário, né. O senhor autor aí que escreveu esse livro, o André de alguma coisa, não precisava fazer isso, né. Passa a sensação de wish fulfillment do autor, tipo, ah, eu vou escrever aí um protagonista machão que pega todas as mulheres. Então, eu tava esperando ficar incomodada com esse primeiro livro, só que, pra minha surpresa, essas coisas, assim, eu consegui passar por elas e nem foi, assim, algo que me incomodasse o bastante pra tirar nota do livro, sabe. Porque, primeiro, essa grande exposição, apesar de ter esse negócio, né, dos personagens chegarem e falarem, vamos contar a minha história de vida pra você, o que ele contava era, assim, uma construção de mundo que não era uma construção de mundo com o que eu tava acostumada, que é fantasia medieval, baseada em Senhor dos Anéis, né, clima em inglês e tal. Não, porque esse autor é um autor polonês, então, a construção de mundo que ele vai fazer por meio dessa exposição é um mundo totalmente diferente do que eu tava acostumado. E é um mundo bem mais, assim, eu, como totalmente leiga, me deu um clima bastante alemão, assim. E os monstros e serizinagens que aparecem nessas histórias também são monstros que a gente não tá muito acostumado a ver. Quanto às personagens femininas, elas sim são usadas como, né, objetos sexuais, só que ao mesmo tempo elas são usadas pra mostrar, né, olha como o nosso protagonista é forte, bonito e masculino, todas as mulheres querem ficar com ele e não sei o quê. Elas também são, assim, toda história tem uma personagem feminina que vai ser meio que o centro. E a maioria delas, né, acho que só a personagem feminina central da primeira história que é usada como vítima pra ser salva. As outras personagens femininas centrais dos outros contos vão ser, assim, ou vilãs ou personagens que estão seguindo sua própria agenda que não tem nada a ver com a agenda do protagonista. E todas elas vão ser construídas como, assim, mulheres bastante enigmáticas e manipuladoras e que elas vão, assim, usar tudo que tem ao alcance delas pra conseguir o seu objetivo. E é claro, né, assim, pra quem acha que esse estereótipo porque esse é um estereótipo também, né, da mulher sexy, poderosa que usa o seu sex appeal pra manipular os coitados dos homens não sei o quê. Pra quem não gosta desse tipo de personagem feminina que acaba se tornando ou vilã ou anti-heroína vai ficar incomodado com esse primeiro livro. Mas eu sou alguém que eu já falei, né, eu gosto de personagens femininas que acabam indo pra esse lado, assim, meio anti-heroína. Então, eu gostei de praticamente todas as personagens femininas do livro. Mesmo que elas tenham os seus momentos de Ai, Geralt, você é tão sexy, estou apaixonada, vem aqui se deitar na minha cama comigo. Eu ignorei essas partes e olhei só da construção de personagem, assim, e gostei bastante. O Geralt, né, que é o nosso protagonista em si, ele é meio também aquele protagonista que a gente já tá acostumado, né, que é o cara sério, assim, taciturno com os seus mistérios, que ele tem as suas one-liners, né, ele tem as suas falas sarcásticas que mostram que ele é mais inteligente que todo mundo e não sei o que, não sei o que lá. Mas, apesar disso, que também normalmente seria alguma coisa que eu não ia gostar, ele tem, assim, um núcleo, eu diria, mais frágil que dá pra perceber que ele tá tentando esconder, mas que ele não consegue. E isso fez com que eu gostasse dele mais. Principalmente porque nos últimos contos do livro, você começa a perceber que o autor, ele fez o Geralt como um protagonista, sarcástico e que se acha o mais inteligente que todo mundo, tipo, o autor, ele fez isso de propósito e ele vai começando a desconstruir isso. Principalmente no último conto, que é quando ele conhece a Yennefer, que vai ser a grande personagem feminina dessa série. Quando ele conhece ela, ele continua fazendo a sua linha de eu sou o cara mais inteligente no recinto e eu vou conseguir manipular todo mundo com a minha lábia e daí, tipo, parece que a Yennefer cai nessa. Só que daí chega mais pra frente e ela vira totalmente o jogo com ele e ela fala você tá achando que você ia conseguir me manipular desse jeito? Você está louco, querido, e, tipo, joga ele na parede e manda ele correndo. Então, o Geralt, ele não é um protagonista que é tornado invencível pela narrativa. que é uma coisa que é uma coisa que normalmente eu tenho problemas em séries de fantasia, principalmente high fantasy com o grande herói que é o protagonista e tal. As primeiras histórias meio que seguem essa fórmula, mas aí quando você vai chegando mais pro final, isso já vai começando a ser desconstruído e eu tô bem animada pra ver o que vai, como é que essa história vai se desenvolver, né, porque, e ver se essa desconstrução vai continuar nos outros livros, porque são, acho que, sete livros no total? Alguma coisa assim. Os dois primeiros livros são livros de contos e daí é a partir do terceiro que meio que a história de verdade, assim, começa. Porque os dois primeiros livros são livros pra você construir o mundo e fazer com que os leitores entendam quem são os personagens e tal. E também, como é que as personagens femininas vão ser desenvolvidas, né, se elas vão continuar sendo aí objetos sexuais, como foram no primeiro livro, ou se esse outro lado de personagens que têm seu próprio poder vai começar a ser mais explícito, né, mais pra frente. Então, como um primeiro livro de uma série foi muito bom porque me deixou intrigada, né, pro resto. E como o primeiro livro dos meus 15 livros para ler em 2017 foi ótimo, eu não poderia ter começado melhor. Então, esses foram todos os livros que eu li em janeiro, né, tanto da MLV quanto das outras semanas. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, estão todas aqui embaixo. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!